Fala aí pessoal, aqui é o Venextreme trazendo mais um episódio da nossa épica série Pokémon Extreme. Ah moleque! Bom galera, eu perdi minhas primeiras 5 Pokébolas logo no primeiro episódio e o que eu decidi fazer? Ah, eu tô sem Pokébola, vou começar a procurar frutinhos e essa fazendinha aqui é minha galera que eu vou criar minhas próprias Pokébolas e é isso que nós vamos fazer nesse episódio. Tem aqui um Zubate passando, não vem Zubate não Que eu ainda não tenho Pokébola pra te pegar Bom, galera, se vocês curtem Estão curtindo a nossa série Pokémon Extreme Deixa aquele seu like bolado Logo aqui no início do vídeo, galera Muito importante a ajuda de vocês Dá aí um cliquezinho no likezinho Ajuda muito no joinha Igual a galera fala Que é muito bem-vindo a sua ajuda Beleza, galera, vamos continuar aqui Aqui onde eu tô, galera Tem muitos Pokémons de pedra Olha, tem aquele de lutinha Eita, travou, destravou Tem esse aqui também de lutinha Que eu esqueci o nome dele, que eu vou chegar perto pra ver Mas é tipo, a gente tem um Vulpix, que é o nosso Pokémon maior Eita, tem 21 Cara, eu acho que se eu fizer uma Grate Ball Eu consigo pegar ele Eu tenho quase certeza que se eu fizer uma Grate Ball Eu consigo pegar aquele carinha ali Bom, eu já deixei as frutinhas cozinhando Porque nós precisamos deixar Essas aqui, ó Essas Apricorn Cozinhando, galera Porque pra fazer as Pokébolas Precisa cozinhar elas antes Deixa eu pegar aqui tudo E vou botar as outras Que eu acabei de coletar aqui também Nossa, um Onix, galera Um Onix Só que é um Onix filhote, né? Porque olha o tamanzinho do Onix Que tá ali O Onix tá muito pequenininho Dentro da lava ainda Doidão, ele é doidão Beleza Eu preciso plantar essa verde, galera Porque eu não tenho Nenhuma Nenhuma Apricorn Verde aqui Eu vou ter que aumentar O meu espacinho também Bom, deixa eu botar a verde aqui Beleza Caraca, ela não vai nascer Ela não vai nascer Olha isso aqui Querendo encostar nela Sai daqui Não vai encostar na minha Apricorn, não Ah, o Onix vai morrer, galera O Onix vai morrer Quanto que ele tá de vida? Ou ele não toma dano? Eu acho que o Onix não toma dano, galera Porém, tá o Onix dentro da lava Maldito Bom, vamos entrar aqui dentro de casa, galera Se liga Eu já coloquei alguns pra queimar Esse verdinho eu não tenho mais Esse aqui eu tenho Vamos acender tudo de volta, galera Esse aqui também Preta Eu tenho Pra fazer a Great Wall Mas eu não quero fazer a Great Wall Quero fazer a Ultra Ball Vai pra cá Cadê o Branco? Ah, o Branco tá aqui Eita, eu coloquei errado, galera Pera aí Esse aqui é o Branco É Ah, aquele fica meio azulzinho Porque queima E o azulzinho vem pra cá Beleza Qual que tem menos carvão aí? Eita, tem alguém batalhando aqui do meu lado, hein, galera Vai pra ele os carvão tudo Beleza Tá cozinhando Eu já tenho aqui a nossa Bigorna Que eu coloquei aqui No episódio passado Fizemos essa mansão extreme Quase não cabe a gente, galera Eu encontrei duas Pokébolas no chão Só que eu não sei onde elas estão Será que eu guardei elas? Será que eu gastei? Não lembro de ter tacado minhas Pokébolas, não Mas eu encontrei duas Pokébolas também No chão Bom, eles estão tampando na burduada aqui do meu lado Bom, vamos pegar aqui o ferro que a gente precisa Eu não sei se eu vou ter ferro suficiente, galera 25 Para fazer aquela parte de baixo da Pokébola Vocês estão ligados, né? Isso aqui, ó Vamos fazer o que dá, galera Vamos fazer o que dá 6 Tá, vai pra aí Conseguimos fazer Nossa 50, galera 50 Meu Deus, velho Beleza Já temos 50 Eu acho que eu tenho que colocar ele aqui Beleza E agora com menos amartelada, galera Ó Ó A gente tá fabricando o quê? A parte de baixo da Pokébola E quem que tá brigando ali fora da minha casa? Que chatice Eu vou ali e vou matar os dois Eu quero fazer uma Ultra Ball, galera Que é com vermelho e... Vermelho não Amarelo e preto Aplicão amarelo e preto Deixa eu fabricar aqui alguns Vou fazer pelo menos 5 Nossa, velho Esse cara tá me enchendo a paciência Cadê ele? Cadê ele? Tu quer lutar? Tu quer lutar? Então vem, então Então vem Então vem, então Vem, então Que que é ataque? Beleza Mata ele logo Mata ele, Vulpix Dá um... Dá um... Dá um... Dá um... Morre, maldito Ha, 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 ha Matei Aaaaaa Vai ficar gritando aqui na minha casa Nada, rapá Pote de esterco danado Vai pra ali Bom Ah, vou fazer uma picareta Que eu tô sem, galera Minha picareta quebrou De tanto carvão e ferro Que eu catei Beleza? Uma picaretazinha nova De boa na lagoa Vamos continuar martelando Eu vou fazer pelo menos 5 bases, galera Pra gente ter umas 5 Ultra Ball, cara Eu acho que 5 Ultra Ball Não sei se a gente vai conseguir Pegar o que a gente quer Mas o meu Vulpix Já tomou um pequeno dano ali, galera Meu Tepig tá como? Tá ali bolado 4 Mas essa aqui só Só pra gente andar com 5 Ultra Ball É muito melhor do que andar com 5 Pokébolas normais, né? Ó, beleza Opa Olha os nossos achievements aí, ó Esse aqui eu já tinha pego Ah não É só da primeira que sai Beleza Aqui eu só pego experiência Beleza Eu quero ver a Great Ball, galera Deixa eu escrever aqui Ball Beleza A Great Ball Cadê? É aquela pretinha Caraca Eu não tô encontrando a Great Ball Ultra Ball A Ultra Ball também Poderia ser Poderíamos fazer uma Ultra Ball, galera Poderíamos fazer uma Ultra Ball Ok, tá aqui a Ultra Ball São, é, uma Aplicon preta, amarela, preta Galera, cozidas Preta, amarela, preta Cadê? Vamos dividir aqui Amarela, preta 1, 2, 3, 4, 5 Beleza Temos que fazer um botão, galera Temos que fazer um botãozinho Vou fazer 6 Que eu sou doente Bom Vamos fazer um botão aqui Então, rapidamente, rápido Cadê as minhas pedras? Minhas pedras Vem pra aqui Beleza Vamos colocar uma pedra Pra derreter Bom, será que Eu acho que tem que ser pedra lisa Pra fazer o botão Sim, com certeza É pedra Pedra lisa Pra gente fazer um botão Então, vamos precisar de Beleza Beleza Tá aqui um botãozinho Cara Vamos ver aqui na receita agora Como que é Isso aqui É isso aqui Isso aqui Será que eu fiz errado Galera Com certeza eu fiz errado Com certeza eu fiz errado Tá aqui A Ultra Ball Galera Foi o que nós fizemos Ultra Ball Aqui Outra parte pra cima E o botãozinho Ok Tá Tá Eu quero muito fazer O Sérvia tá salvando Ah Galera Perdão 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 Eu acho que a gente tem que amassar isso aqui também É isso Ah Animal Sou uma besta galera Temos que amassar as duas partes Olha Beleza Então Vamos deixar isso aqui de lado Vamos botar isso aqui do lado da Beleza Temos que amassar as duas partes Galera Faz sentido né Porque tipo Isso aqui é uma forma É uma meia lua Então se a gente quer fazer uma bola A gente tem que amassar duas meia luas E depois unir as duas meia luas Pra fazer a bola Cara Eu vou pegar um pokémon muito da hora Com essa Ultra Ball Não tô fazendo nem Great Ball Tô fazendo logo a Ultra Ball Porque eu tô ligado que a Ultra Ball é bichão Pra caramba Eu quero pegar aquele pokémonzinho de luta Galera Quero pegar aquele pokémonzinho de luta O Trevor O Trevor maldito Tava com um Venonete Sei lá Level 45 No episódio anterior Caraca Moleque maldito Velho Pronto É a nossa última aqui Seis Bom Já que eu tenho seis desse Eu vou fazer mais um desse Eu só tenho cinco Aí fica seis de cada A gente já sai Com seis Ultra Ball Por aí Pra tacar na cabeça Dos nossos malditos pokémons Beleza Deixa eu pegar aqui Já vou fazer botãozinho de tudo Cadê Vira o botãozinho Pra tiver ou não Beleza Dois botões Você aqui Você aqui Beleza Ultra Ball Galera Temos seis Ultra Ball E desbloqueamos o Achievement Isso é muito bom Isso é muito bom Minhas plantações Opa Tem ali um pokémonzinho Minhas plantações Continuem aí de boa Crescendo os apricons Porque Cara Me gusta Olha Eles crescem muito rápido Galera Os apricons Olha aqui Essa verde que eu tinha plantado Acabou de nascer Caraca Velho Cadê Eu quero ver Peraí Esse aqui é um inseto Deixa eu ver Qual é o CP desse inseto Deixa eu ver CP Eu tomei um pokémon Go na cabeça Ih caraca 28 galera 28 Eu nem sei o nome dele Ó voa Será que eu consigo Vá em cima dele? Vou tentar pegar Só pro Vá em cima dele Galera É um Fire Spin Ai Tirei bastante Tirei bastante Ai Vamos dar um Kick Attack Galera Ele vai matar O nosso Vulpix Agora Ai Matou Matou o nosso Vulpix Não faz mal Não faz mal Que a gente tem aqui O Tepig ainda Que eu acho que o Tepig Ainda vai conseguir Dar uma burduada nele Ou então A gente faz Bag Pokebolas E jogamos uma outra Ball nele E vamos ver Se a gente consegue Pegá-lo Será que a gente consegue Voar nessa Joaninha Galera? Fica aí dentro Por favor E matou Meu Tepig E matou Meu Tepig Maldita Joaninha Bom Eu preciso Eu preciso recuperar A vida dos meus pokémons Maldita Joaninha Também level 28 Eu estou com meus bichinhos Level 16 A gente pode voltar Ali para o centro De vila E ver se tem alguns pokémons Ali também Mas eu queria aquele de luta Galera Eu nem vi qual era Cadê? Eu não quero deixar isso aqui Nem isso aqui Isso aqui também não Vamos deixar assim Para ficar uma coisa bonita Né galera? Para ficar uma coisa bonita Vamos voltar no nosso centro De vila Para ver como é que está lá Pode ser que tenha um pokémons Interessante Para a gente pegar lá Se não tiver Eu queria um pokémon voador Galera Eu vi um pokémon pulando aqui Se não tiver A gente volta para cá E tenta pegar algum pokémon De pedra Um Geodude Ou um Onix Igual estava ali perto Da nossa casa Ih, que tadinho Esse Terry está quase morrendo Olha o Magikarpa Onde está velho É uma besta É uma besta Eu vou te salvar Magikarpa Eu vou te salvar Vai, vai Aí, quem é teu amigo? Quem é teu amigo Magikarpa? Quando forem virar Um Gyarados Lembra do tio Venom Tá? Se transforma para mim Ai, caraca Caraca Ai, que preciso de 400 Candy no Pokémon Go Para a gente Transformar no Gyarados Eu prefiro falar Guiarados Mas, ok Bom, nascemos aqui Na nossa vila Vamos aqui no hospital Cara, eu quero muito fazer Uma coisinha dessa aqui De médico Para a gente colocar Na nossa casa, galera Porque isso aqui faz muita falta Velho Eu tenho que ficar Teletransportando Toda hora Lá da Da floresta Aqui para a vila Só para poder Restaurar a energia Dos meus bichinhos Vamos ver se tem algum bicho Bom por aqui Para nós Dar uma zoada Eu quero muito Capturar agora Um Pokémon bom, galera No episódio anterior Nós fizemos batalhas Para caramba E ganhamos tudo Ganhamos tudo Tá, não estou a encontrar nenhum Não estou a encontrar nenhum Eu acho que eu vou voltar mesmo Lá para a floresta abandonada Olha a minha casinha que eu fiz Tão bonitinha Tem até um laguinho aqui Que coisa linda Meu Deus Cadê as folhas aqui? Nossa, já plantaram coisa ali Para caramba, hein? Vou lá roubar Mentira que eu tenho muito mais Eu tenho dos coloridos Tem aqui outro Vulpix, galera Eu acho que é outro Vulpix que está aqui Ele é tão pequenininho Level 10 Nem quero te enfrentar Vulpix Não vem correndo atrás de mim, não Não vem correndo atrás de mim, não Que tem aqui uma casa mal assombrada Beleza Vamos voltar para ali, galera Que eu quero muito pegar Um Pokémon novo Nesse episódio aqui Opa Estamos chegando aqui perto de casa E tem aquela evolução Do Geodude, galera Mas eu não sei Qual é o level dele Eu ainda não vi Qual é o level dele Nem com a outra Eu consegui pegar Aquele de level 23 Deixa eu ver qual é É um Graveller, galera Eu não vou conseguir matar Esse aqui nunca Eu não vou conseguir matar Esse aqui nunca Mas eu vou chamar Para a batalha Mas ele é pedra Ele é pedra E meus Pokémon São tudo fogo São tudo fogo Vai, Pokébola Por favor Fica aí dentro Fica aí dentro Fica aí dentro, gordinho Fica aí dentro, gordinho Peguei um Pokémon Peguei um Graveller, galera Caraca Eu vou deixar ele aqui em cima Por que eu não estou conseguindo Botar ele aqui para cima Com a setinha Não Cara, eu quero botar ele aqui em cima Eu não consigo Aí, moleque E eu quero colocar esse aqui No lugar Aí Agora Nossa Agora Agora A coisa está ficando boa, galera Tem um Graveller ali Caraca Agora Agora sim, galera Agora dá para a gente batalhar Com Pokémons fortes E tirar a energia dele, né Para a gente tentar Capturá-los para a gente Aqui essa zona é muito boa Porque tem muitas frutinhas, velho Eu tenho que encontrar Mais frutinhas verdes Porque Porque é verde Só temos uma Tem um Stanley 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 Ali Tem um Geodude, galera Mas a gente já tem A evolução dele Então Eu não quero ir com ele Eu quero achar algum Pokémon aqui Ó Voador Mas tem Os voadores são São do mal, né Deixa eu ver Opa Tem outro Graveller ali em cima Eu poderia ter guardado Meu Duas, velho Eu usei meu Harikand Droga Fiquei triste Ter usado meu Harikand Olha só Nesse espaço aqui Onde pouca gente passou, galera Pode ser que tenha um doce no chão Pode ser que tenha Bolas no chão Caraca, sai fora, Geodude Sai fora, Geodude Sai fora Nem vem Nem brinca, mano Nem brinca Nem brinca Eu estou procurando aqui Tem uma caverna ali Bom, nas cavernas Costumam ter aqueles Pokémon De choque, galera Estão ligados? É um Furo que está ali? É um Furo, galera Eu vou tacar uma Pokébola nele Eu vou tacar uma Pokébola nele Se liga, hein Ah, Furo Vai ser meu Rock Blast Para tu não morre com esse golpe Por favor Não Não Maldito Matou meu Furo Que eu ia ficar andando por aí Velho Vai tomar banho Ah, não Velho Por favor Porque tu morreu Furo Por quê? Não quero isso aqui Também não quero Carne de Furo Eu queria Te ter pra mim Velho Eu queria que fosse meu Pokémon Que eu ia sair por aí voando contigo Igual um cocodilho voador Bom, deixa eu ver o que tem por aqui Cara, eu até iria naquela Caverna Mas está tão longe Que eu nem vou, velho Porque nas cavernas Costumam ter aqueles Pokémon De eletricidade, galera Também Pelo menos quando eu estava explorando Procurando ferro Eu encontrei um Pokémon elétrico Magnem Goldin? Goldin Goldin É o peixe, né Olha as Magikarpas Onde fica, velho Olha as Magikarpas Onde fica, velho Vai pra ali Vou te ajudar, hein Vai Se tu quiser batalhar Eu te mato Pronto Eu estou ajudando elas Que é pra ver se elas depois Me ajudam a ter Aí Quem é amigo de vocês? Quem é amigo de vocês? Só eu mesmo Pra parar do lado da Magikarp E ajudar ela, galera Opa Dois firos tampados no soco aqui Eu acho que eles Não dá pra gente andar Em cima deles, velho Ih, Stalin Perdão Firo foi aquele que eu matei agora Opa Ali, galera O de lutinha Achei, achei Eu não sei se ele é de lutinha Mas se ele faz posição de lutinha Faz Tem dois ainda por cima Tem dois ainda por cima Daqui a pouco eu vou me perder Daqui a pouco Vamos ver qual é o level maior Pra nós tentar pegar 26 Qual é o teu? 27 Hitmontop Hitmontop Exatamente, galera Hitmontop Vem com meu Não? Meu gravel é muito forte, galera Será que vai matar o Hitmontop Com um soco só? Beleza Eu vou até escolher Outro ataque, galera Que é esse Rock Blaster aqui Nossa Vamos rock throw Eu não consegui dar dano nele Dei, dei, dei Dei um pequenino Um pequenino dano Um pequenino dano Beleza Vamos dar um desse aqui agora Que ele é mais forte Que o Fury Eu acho É Quando a vida Opa, para Quando a vida dele ficar na vermelha, galera A gente Usa A bag Vou jogar esse aqui Que é mais fraco Eu estou com medo de matar ele Não, acho que dá para usar mais um A gente usa a bag E joga uma Ultra Ball No coco dele Para ver se a gente pega ele Não morre, por favor Ai, para Para Ai Para Parou Beleza Beleza Bag Vamos pegar aqui Então A pokebola Nós temos mais quatro Ultra Ball, galera Vamos ver Vamos ver Por favor Não fuja Não Fugiu Fugiu E matou meu Graveller Beleza 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 Vou o Pix Aqui Mas eu não quero Batalhar com ele Eu vou pegar de novo A minha pokebola, galera E tem lava aqui Pertinho da gente Não é possível, velho Ele está quase morrendo Nossa Quando ele volta Ele dá um Um pancadão, hein Ah Vou te dar um Fire Spin No coco Para tu virar o gente Beleza Temos o Tepig Tomara que dê tempo De eu usar aqui Minha bag Cara, se não pegar agora Nunca mais pega Olha o tantinho de vida Que ele está Ele está fraco, galera E ele volta Ele dá um super ataque E mata meu Pokémon Pode ser ele Ó, matou Acabei Acabou meu Pokémon Caraca Eu sabia Que esse bichinho aqui É do Capiroto Tu é do Capiroto, hein Tu é do Capiroto Capiroto Capirotuzinho Ritmon top, galera É, o nome dele Já tem top no nome Por alguma coisa É, né Vamos jogar aqui A última mesmo Vou jogar a minha última É a última mesmo Que eu tenho Depois eu fabrico mais Já que não pegou Não vai pegar mesmo Beleza Bom, galera Esse foi o nosso vídeo De Pokémon Extreme Ficou com 20 minutos Excedi bastante o tempo Que a gente tinha combinado 15 minutos Mas ficou um vídeo interessante Conseguimos um outro Pokémon Gravler Gordinho Igual eu Ah, moleque Esse Pokémon É a minha cara, galera Bom, galera Apoiem a série Deixa aquele super like É muito importante Eu agradeço demais E confira o canal De todos os participantes Aqui na descrição Galera Obrigado a todos que assistiram Um grande abraço Fiquem Bem Ha 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 ha